Uma inquietação move o mundo e para muita gente já virou o objetivo de vida, ser feliz. Mas felicidade não é uma ciência exata, não tem receita e nem o mesmo significado para todas as pessoas. Eu acho que felicidade é momentâneo, sabe? Não é uma coisa fixa. Você tem picos de felicidade, não existe um negócio estável. Bom, felicidade para mim acredito que é estar com as pessoas que eu amo, um ambiente de paz e tranquilidade. Felicidade é poder passar um tempo em contato com a natureza e também curtir um momento de lazer. Ou ainda estar rodeado de pessoas. Cada um tem seu jeito. E você, já descobriu o que te faz feliz? Felicidade para mim é estar com gente que eu gosto, poder conversar, poder ficar tranquila sem ter preocupação. Tipo, quando me perguntam se eu estou feliz, eu penso em estar perto das pessoas que eu amo, da minha família, dos meus amigos. Mas também não é só isso. Quando você me abordou agora, eu estava num momento muito feliz, sozinha, deitada, na universidade, que é um dos ambientes que eu mais me sinto segura e tranquila. Eu acho que é perceber que não só de coisas ruins é feito o mundo. Para a psicologia positiva, enxergar a vida de maneira mais otimista é o primeiro passo. O segundo é o autoconhecimento. Felicidade é um bem-estar subjetivo. Ou seja, tem a ver com uma percepção, uma auto-percepção da pessoa em relação a quão satisfeito ela está com a vida. É toda questão de paz. Se tu está se sentindo bem contigo mesmo, tu vai se sentir bem com o mundo ao redor. Isso, para mim, é felicidade. Ter liberdade. Acho que felicidade, para mim, é isso. Eu poder sair na rua tranquilamente, fazer o que eu quero fazer. Felicidade. Segundo o dicionário Micaelis, é o estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito. E traz um contentamento. Mas, para a psicologia, o sentido vai além. A felicidade, ela diz respeito a um bem-estar subjetivo. Ou seja, é uma satisfação de vida e vem no sentido mais geral. Quando a gente faz um certo balanço da nossa vida como um todo. A alegria, por outro lado, ela é algo mais específico a determinadas situações. Então, uma pessoa pode estar alegre por determinado fato, por algo que aconteceu na vida dela recentemente. Mas, em termos de felicidade, em termos de bem-estar subjetivo, isso não está tão bom, não está feliz. Assim como a felicidade depende de cada pessoa, o contexto em que estamos também é significativo. Muitas vezes, o jovem que vem estudar na universidade deixa para trás suas rotinas, a convivência com seus amigos e familiares. Por isso, o ambiente universitário vem buscando alternativas para se tornar mais acolhedor para esses estudantes. As pessoas que estão mais felizes na academia têm uma maior possibilidade, uma maior tendência a conseguir atingir seus objetivos, a ser bem-sucedida, costumam ter mais saúde também. No caso do SAT, aqui, por exemplo, a gente tem uma preocupação bastante grande com as oficinas. A gente entende as oficinas como um espaço promotor de bem-estar, de saúde, de cultura. Tudo aquilo que a gente considera que é importante para esse bem-estar do aluno e para ajudar ele a estabelecer relações com as pessoas. Eu encontro, assim, certas dificuldades hoje nesses meninos, nessas meninas, nesses estudantes que vêm muito prematuramente para a universidade, a partir dos seus 16, 17, 18 anos. Muitas vezes, ainda não claros, qual é a carreira que gostaria, muitas vezes, influenciado pela opinião do pai, da mãe ou da sociedade. Eles vêm com uma expectativa muito grande, mas, ao mesmo tempo, encontram um momento de solidão, momentos de estresse profundo, uma pressão social. O professor Dejalma estuda o tema há mais de 10 anos. Hoje, ministra a disciplina Ética e Felicidade. E eu sempre discutia essa temática numa disciplina chamada Introdução ao Pensamento Filosófico. E essa disciplina passou a ser obrigatória no nosso curso de Ciências Sociais e dada por um outro professor. Então, anteriormente, ela não chamava tanta atenção dos nossos alunos e agora ela começou a ter uma aceitação, uma participação bastante efetiva. Tanto é que essa disciplina agora conta com mais de 60 alunos, com mais de 20 áreas do conhecimento da universidade. A compreensão da felicidade mudou ao longo dos séculos. Para os filósofos antigos, a subjetividade era o caminho para ser feliz. Mas hoje vivemos em um mundo objetivo, bem diferente do retratado por Aristóteles, por exemplo. Hoje nós vamos numa praia, nós vamos numa cidade famosa e temos a necessidade de fotografar a cada 5 minutos a nossa própria imagem, lançar nas redes sociais e receber um monte de joinhas, de curtidas e as pessoas têm que nos aplaudir, mesmo de longe. Os antigos, eles tinham um pensamento de felicidade diferente da nossa. Aristóteles, por exemplo, na Ética Nicômaco, o livro 1 e o livro 2 dedicado à felicidade, ele diz que a felicidade é uma questão muito subjetiva, lenta e gradativa, uma construção, quem sabe, de uma vida toda. A felicidade é estudada por uns, almejada por outros e até questionada. Mas ela segue existindo em suas diversas formas. O importante é você descobrir o que, afinal de contas, te faz feliz.